Pode ser que o que ela disse seja mentira Ninguém pode me provar que não Mas ela andava atrás de mim de noite e de dia E quando eu quis fugiu sem explicação E eu acendo um cigarro, penso nela e não consigo dormir Apago a luz da sala, limpo o rádio e deixo te esquecer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ela disse que ia embora e voltava um dia Uma história que me magoou Oh, 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 oh Como amor, a ilusão faz parte da vida Não precisa explicação Então acendo um cigarro, penso nela e não consigo dormir Apago a luz da sala, limpo o rádio e deixo te esquecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Então acendo um cigarro, penso nela e não consigo dormir Apago a luz da sala, limpo o rádio e deixo te esquecer Oh, 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 oh Ela disse que ia embora e voltava um dia É uma história, uma história que me magoou Oh, 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 oh Mas como amor, a ilusão faz parte da vida Não precisa explicação E eu acendo um cigarro, penso nela e não consigo dormir Apago a luz da sala, limpo o rádio e deixo te esquecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh